Dentro da área, trouxe para o meio, fez a jogada, bateu direto para o gol, na trave! Quem sabe agora, pode pintar o 300 agora, levantamento feito, bola na área, o toque de cabeça! Gol! No segundo pau, ajeitada para trás, chegou, dominou, recebeu a carga, armeitou a Rojas. Rojas chega, dá até para bater para o gol, Duarte, salta no alto, ficando de novo, é o São Paulo em busca do segundo, Shailon levantou, olha a chance, Rojas perdeu! Isso ameaçou, vem Rojas com o pé direito, batida direta para o gol, Lucas pega, apenas acompanha, a bola vai pela linha de fundo e tira o de merda. Estou batendo forte em busca do segundo gol, levantamento feito, o toque de cabeça na traça, o São Paulo, Wellington, novo levantamento, bola aberta, O toque de cabeça no menor, essa-se no segundo! Vem o Tricolor, em busca do segundo gol, Rojas pegou, bateu, bolaço! Bolaço! Gol! Paulo, em busca do terceiro, Vitor, faz Vitor, faz Vitor, faz Vitor!